É o terceiro encontro e no primeiro encontro que a gente foi encoroado de muito entusiasmo E nós dizíamos que era uma feliz aliança entre a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e a equipe nossa de Justiça e Paz e Integridade da Criação E nesse terceiro encontro também, a meu ver, o principal objetivo é unir forças Porque numa situação que vivemos no nosso país, nós precisamos cada vez mais unir forças Das organizações, das forças vivas da sociedade Para que, sendo nós conversávamos muitas vezes, aquele símbolo da varinha Você pega uma varinha, você pega e quebra com maior facilidade Mas junta um montinho de varinhas e você dobra com facilidade, você quebra Então isso, para nós, nessas duas equipes importantes da nossa igreja Queremos justamente nos unir E é justamente para fazer frente a situações de justiça Descaso com a democracia e os direitos fundamentais do serão Por isso as três palavras fundamentais no trabalho dessas equipes Estamos aqui juntos e juntas para nos fortalecermos Nesse envolvimento direto com a causa da justiça Como na palavra de Deus que nós lemos Fé sem obras e mortas Então se estamos numa equipe dessas, é para nos envolvermos diretamente Com a causa da justiça, com a causa da paz e com a causa da integridade da criação Esses valores nortearão esse nosso encontro Esse terceiro encontro da feliz aliança Assim também, nesses momentos conturbados Nós vamos partilhar nossas experiências Como já falamos no objetivo do encontro Iluminados por essas quatro realidades tão fortes Que é a maldade do si A nossa Constituição de 88 A campanha da fraternidade tão oportuna E também o síndo da Amazônia Que Papa Francisco fala de feliz coincidência Estar também no mês missionário extraordinário A pedido do Papa Francisco É um momento também Eu acho muito importante De reconhecer Que a experiência de Jesus É a nossa Quando ele proclamou no Evangelho de Lucas O Espírito do Senhor está sobre mim Está sobre nós Porque me escolheu Nos escolheu Para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me Enviou-nos Para proclamar aos catígros A libertação E aos cegos A recuperação da vista Este foi o anúncio Da missão de Jesus Na Sinagoga É a nossa missão Que boa nova A Comissão Brasileira de Justiça e Paz E a Jatapique Vão de fato anunciar Primeiro lugar Os direitos da pessoa humana Particularmente os mais pobres Decorrentes justamente Das reformas que estão vindo Reforçando os que já são privilegiados A segunda boa nova O valor dos movimentos populares E as organizações Que fortalecem a nossa democracia E a nossa sociedade Como um todo A terceira boa nova Que nós como comissões Queremos Anunciar O respeito às diferenças De raças Cor Gênero Sexo Etc Respeito O que mais precisamos No próximo país A proteção Das áreas indígenas E quilombolas Agora Mais do que nunca Ameaçadas Pela ganância Do agronegócio E da grande exploração Do solo Outro anúncio Outra boa nova Para nossas equipes Finalmente O respeito à natureza E aos biomas Do nosso país De modo especial A Amazônia E por fim A segurança A tolerância E o respeito à vida Recusando totalmente A posse De armas A nossa arma Como dizia Irmã Dorothy Carregava com ela Nas terras do Pará A palavra de Deus E o mapa da região Para provar Que aquelas terras Aquele polotinho É direito a elas Nossas armas É a palavra de Deus Então queremos unir Para um serviço Cada vez mais profético Para que tenhamos Um Brasil mais justo E fraterno Desejo a todas E todos Um fecundo encontro Sairemos daqui Mais fortalecidos Amém Marcos Amém Escola Marcos Marcos